E o tempo tá frio, mas é o que, né? Com criança tem que levantar, ó, limão no chão, vou já já levar vocês lá na porta, primeiro eu vou fazer um bolo de panela pra eles tomarem café, é rapidinho, ó, ainda tá só pingando, mas o tempo tá escurinho, fechado, ó, eu fiz até colheita da couve, tá? Eu tava sem couve, peguei umas quatro folhas, hoje foi, já tá com dois dias, não tava chovendo, aí eu aproveitei logo pra tirar, hoje, hoje é o que, terça? Hoje mesmo eu vou postar esse vídeo pra vocês, então, domingo, eu fiz colheita, tá, da couve, peguei umas quatro folhas, vou mostrar pra vocês, eu não gosto de colher quando tá chovendo, porque geralmente, aonde a gente tira a folha, fica, fica sensível, né? E entra água, fica pingando, molhando, aí fica podre, mas graças a Deus lá, ó como ela tá lá, ó, tudo sequinha, tá? E é isso, vamos, vou mostrar pra vocês as couve, porque eu já comi uma folha, o tanto que a folha é grande. Machixe tá ali, florida, ó. Ó como tá o machixe, tá florido e o machixe. Tem tomate pra colher, tá? Eu vou já lá mostrar pra vocês, vamos colher junto. Deixa eu fazer primeiro o meu bolo, O bolo de panela, que é rapidinho, pras crianças tomarem café e já vem na horta. Ó a couve, ó, eu coloco dentro da sacola, na geladeira. Não estraga, não, eu não importo, não, ó. Ó o tamanho, ó. Ó o tamanho pra vocês verem. Eu já consegui comer só uma folha. Essa daqui eu acho que eu vou fazer refogada. A outra eu fiz crua, ó, acho que dá uns... Ó aí. Ainda tem, ainda, esse meio. Mostrando pra vocês que eu já fiz colheita lá, tá? Deixa eu guardar aqui. E vou mostrar fazendo meu bolo. Oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo. Eu vou usar aqui leite condensado, tá? Aí aqui eu não vou acrescentar açúcar. Nem leite. Vou colocar os três ovos. Três ovos que eu vou acrescentar. Agora é só misturar. Eu até coloquei o açúcar, mas eu não vou colocar açúcar aqui. Eu vou fazer um bolo pequeno. Ah, tá faltando a margarina. Tem que misturar bem. Deixa eu pegar logo a margarina. Duas colheres que eu vou colocar. Duas colheres de margarina. Agora vamos mexer. Como eu já botei o leite condensado, não precisa colocar o leite, açúcar. Só assim, tá? Agora é só mexer. Vou acrescentar um copo de trigo. E um de maiseno, tá? Esses copinhos assim, ó. Um de massa de trigo e o outro de maiseno. Uma caixinha de leite condensado, tá? Agora eu só vou misturar aqui. Pronto. Já está pronta aqui. Tá? Uma caixinha de leite condensado, um copo de farinha de trigo, um de maisena, três ovos, duas colheres de manteiga. Minha forminha. Ó. Ó. Vamos dar bastante like. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra toda vez que eu não postar vídeo chegar aí pra vocês, tá, meus amores? Pronto. Agora uma panela, ó. O que... Aqui eu vou... Não vou colocar nada, tá? Só panela. No fundo da panela, se você tiver uma panela que... Não fica assim, ó. Aqui, o fundo dela tá solto, tá? Não tá aqui dentro da panela, ó. Tá soltinho aqui. Tá bom? Mas se você não tiver, você... A panela cobre, você pode tá colocando forminha de assar, coisas, tipo você... Aquelas forminhas que a gente compra, você pode tá botando pra fazer o fundo. Tá bom? Aqui, ó. Aí, a mesma tampa da panela, eu vou fechar aqui, ó. Fechou o vedor. Aí, eu vou levar pra assar lá pra vocês verem. Ó. O foguinho baixo, tá? Ih, apagou. Aí. Tem que ser um fogo levemente pra não... Ó. Pronto. Aí, é só deixar assar, tá? Aí, já venho com vocês. Aquelas forminhas de... Da gente assar... Cupcake. Aquelas forminhas, você pode tá virando e fazendo o fundo. Porque, assim, ó. Geralmente, a panela é grande. Aí, você bota a forminha, bota dentro. O importante é que isso aqui fecha. Tá bom? Não pode ter essas aberturas. Aqui, a minha é fechada. Essa daqui é aberta. Pra fechar dentro, pra não entrar água. Tá bom? Daqui a pouco eu venho. Vamos pra horta agora. Bora colher agora, tá? Ó, como tá aqui, ó. Minha bacia. E baixo lei. Aqui tá carregado, meus amores, ó. De tanta chuva, ó. Mas, ele tá bonzinho, tá? Porque é muita chuva. Corta só esse pedacinho aqui, tá bom. O outro aqui já tava rachando também, ó. Isso aí acontece quando chove demais. Os limãs caíram durante a... Amarelinho, ó. Deixa eu descer mais aqui pra vocês. Agora nós vamos... Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, a colheita. Ó. Rapidinho. Colei a câmera. E vou mostrar pra vocês como dá. Como dá. Tem bastante. Ó. Como tá aqui, ó. Dentro. Tá bastante. Tem bastante. Tirar logo esse aqui, que já tá amarelando. E tem muito tomate. Ó. Mas, com chuva, agora acontece isso aqui, ó. E olha como ela vem ali. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó. Ó. Tá fechadinho o tempo. Pé de couve aí, ó. Meu machixe. Tá colocando. Vai ter bastante machixe. Agora, vamos lá em cima, que eu vou colher alface. Pra fazer uma salada hoje. Eu vou tá colhendo esses mamão também. Ó. Tem um, dois, três, quatro. Tem cinco. Eu vou tá colhendo. Só que eu não vou mostrar pra vocês, porque fica arriscado, tá? Mas, eu vou colher lá. E olha como tá aqui. Rosa dando o seu dela. Ó. Já nasceu bastante cheiro verde. Ó. A cebola ali, eu vou ter que cobrir, tá? Ainda não tá boa de colher. Ó. Essas daqui, eu subi pra cá. Ó. Pessoal, meu pé de alecrim tá a coisa mais linda desse mundo, ó. Tá? Lindo. Tem outra ali, ó. E os repôs só crescendo. Tão crescendo, ó. E aí, dali, tão longe, mas tão... Tão crescendo. Eu vou botar a terra no pé deles. Agora, vamos colher mais alface, né? E é só Por aqui eu vou deixar esses daqui Que não vão desenvolver Eu acho que eu vou colher Esse aqui também Vou mostrar lá embaixo pra vocês Mas por aqui Graças a Deus está tudo ok Caiu uma aqui Outra aqui Esse daqui Arrachou um pouquinho Mas tá bom Deixa eu mostrar agora o que eu colhi Olha a colheita de hoje Olha Olha a minha colheita Tá E vamos lá Pra cozinha ver como está o bolo Ó Deixa eu ver se Olha como está Quase Olha Está quase Mais uns 5 minutos Tampa de novo Tá Tem que vedar Pra não entrar Pro bolo assar Acho que eu expliquei direitinho Pra vocês A forminha do bolo Não pode Encostar o fundo Na forma que está no fogão No fogo Tá A forma do bolo O fundo Não pode encostar Nessa aqui Que vai no fogo O fundo tem que ficar Mais ou menos um dedo De distância Tá bom Tudo na mesa Ó Bolo Vou desenformar aqui Pra vocês Tá Tá quente Ó Ó Como fica o fundo da panela Não queima não Ó Ó Dá pra ver Tá quente Deixa eu botar aqui Vou desenformar aqui Meu bolo Vou fazer uma mágica aqui Ó O bolo Deixa eu mostrar pra vocês Ó Olha como fica Pessoal Ó Fofinho E é isso aí Meus amores Esse foi o vídeo de hoje Deixa eu tirar uma foto aqui Se inscreve Deixa muito de like Comente de like Tá aqui Pra nós tirar uma foto pra cá Ó Essa foi a minha colheita de hoje Ó Farse Tomate Mamã Um café Um bolo Ó E os meus caros E meus amores Fica ó Top E é isso Tchau Tchau Tchau